Tio Ramon virou o meu bug Pariu, viu? Olha isso, mano E aí, tudo beleza? Eu sou o Lu e Dying Light The Following Com os nossos queridos amigos E aí, tio Ramon, como é que está? Estou jóia, tio Lucas, e você? Bom, e você, Betinho, como é que estamos? Debroa Debroa? Bom, a gente estava indo ali E de repente chegou uma mensagem da ESG Que deu bosta aqui no túnel, mas não é nada demais Ela só falou pra gente correr aqui no túnel E aqui estamos Vamos ver o que aconteceu com a ESG Eu tenho minha 12 ainda aqui Ah, eu tenho uma 12 pra equipar Olha essa A gente não tem nada aqui Tem nenhum perigo aparente Deixa eu já equipar a minha Academia 12 Espingarda Vou trocar por essa bosta aqui, né? Fazer o que? Nossa, pior que a espingarda é ruim, hein, mano Bom, mas fazer o que, né? Vai perder a munição Ué, calei minhas armas Ué, não estou conseguindo falar com ela, não Nem eu Será que tem que olhar para o corpo da menina, ó Onde é que estava, Betinho? Então, ele estava aqui, ó Estava bem aqui Onde? Aqui? É Ih, Betinho Bugou o jogo, será? Eita Eita Fale com o ESG Zona segura Não está conseguindo falar com ela? Acho que tenta chegar aqui Estou chegando aí, peraí Fui ver se eu achava alguma coisa aqui para trás Aqui é nada Ah, tá Tinha que abrir essa porta aqui, ó Olha que lixo, velho Sério? Acabou de se transformar na minha frente Mas, vocês não eram imunes Ela não era parte desse culto maldito Ninguém aceitou ela Nunca quiseram Mas quando que ela foi mordida? Você já não sabia? Deve ter sido no caminho do acampamento E eu iria saber se tivesse sido antes Se serve de consolo, não tinha nada que pudesse fazer Não, Caio Não serve Só pega suas coisas, eu vou te levar para casa Para casa? Você está doido? Eu não posso voltar agora, isso faria tudo Perder o sentido Esgui, por favor Caio, me escuta Se eu voltar, eu fico presa Eu não quero e nem vou aceitar isso Jesus Tá Escuta Você vai Mas toma cuidado Esse túnel deve levar até a cidade velha Eu vou pedir para a minha amiga Troy procurar você Boa sorte, Esgui Obrigada Muito obrigada, Caio Cara chato, mano Essa menina é loucona também velho Se bem que nesse aqui ele está menos chato do que no outro ainda É verdade Ainda tem aqui, fale com o Esgui É, eu também Será que tem que falar de novo? Ai, filha da puta Ai, agora contou Eita, que bugada velho Beleza, né? Diga a Jazir que Esgui se foi Se foi Então vamos lá falar com o Jazigo Se acabou Oh, Jazir Oh, meu filho Vamos em poeira Lina? Lina, você tá aí? Caio Na ligação tá portando Por acaso você teve sorte com... Escuta, tem um túnel secreto Eu acho que leva até a cidade velha no sul Tem uma menina que vai passar por ele Você pode avisar a Troy pra ficar de olho nela? Crank Você não tá aí Pra isso estamos perdendo gente aqui Eu sei, eu sei Eu tô chegando mais perto aqui Mas ajude essa garota, tá? O nome dela é Esgui Ah, legal Mas Caio, por favor Encontre um jeito de ajudar a gente Beleza Ok Beleza Seguindo aqui meu amigo Roberto Tô aberto Eita É que eu tô perdendo um lugar aqui que eu não consigo sair velho Bom, cheguei aqui na fazenda Será que o maluco querendo ajudar tá muito longe velho? Vamos ver no mapa Não Tá ali ó Dá até pra ir a pé aqui Pra atravessar a fazenda É igual eu falei, tem que tomar cuidado porque no mapa os bagulhos são bem mais longe Não, mas é, é pertinho mesmo Morre em sua operação Fica longe de mim, seu merda E aí mano, vocês vão querer matar todos os zumbis? Não vai dar recompensa pra nós não? Passa a grana, mano Ô Vocês vão querer matar todos os zumbis do jogo agora Ó, eles vão lá naquele zumbi que tá lá na casa do caralho Que a Madre te abençoe E deixa eu te recompensar pelo que você fez Beleza Passa a grana, vai Vai, vai, vai Os gremistas Vai, 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 vai Passou, passou, passou Perdeu Só um dá, eu acho Bom, tô aqui Vamos falar com o Jazigo Tô chegando, tô chegando Olá E aí, véi Não tem filhinha, não tem filhinha Jazir, encontrei algumas coisas da ESG perto de um túnel Parece uma rota de contrabando Pelo visto leva até Haram Ela tá indo pra Haram? Será que é seguro pra ela na cidade? Você já esteve lá, me diga Eu não vou mentir, Jazir É um lugar perigoso, mas Eu vou falar com os meus amigos Eles vão ajudá-la Eu te agradeço muito, Caio Ok É maluco Não tem filhinha porra nenhuma E agora? Selecionei colheita Colheita Cadê? Colheita Vamos lá A gente vai ter que dar uma limpada na área Porque, né, a área tá toda suja As pessoas não se... Não tomam banho Vamos lá Aqui na minha frente é o... Ah, vamos lá Tô indo com a cara que eu acabei de ver que você parou ali Dei ter batido Eita Ai Não, legal que tem uma estradinha ali Mas não, né A gente tinha que... A bug não é pra andar na estrada, Zé Ia ser legal se desse pra dropar umas mina pro amiguinho, né Coleguinha Nossa... Uuuuuh Uouuuh Tio Ramon virou o meu bug, cara que pariu viu, olha isso mano Nossa, dá até dó nesse bug, ele bate no chão e faz uns trancos Tio Ramon na verdade Olha, quase que eu virei o meu bugzinho E aí Tadinho do bug velho, já bem que não explode viu mano, se não, pensa só. Não pôs de gasolina aqui perto, putz é um boss hein. Eita. Vamos lá. Alguém viu, alguém trouxe munição hein. Eu tenho, eu vi na pistola ainda. Tem um pouquinho de shotgun, tem umas flechas. É o meu, é o meu zebufo. É o bel? Bel zebufo. Ih mano, deixei meu carro aqui, enfiei ele no lugar que não vai ter conta, tem que pegar uma caramba. Cara, é um bicho cuspidor gigante velho. Tentar chegar aí. Nossa, tomei o chapuletão dos zumbis aqui, gang bang em mim velho. Então Ramon, onde cê tá velho? Tô aqui no boss já velho, esperando vocês. Por que que eu parei aqui onde eu parei velho? Meu Deus do céu. Calma aí, me dá caramba. Tô chegando ó, tô dando ré Lucas. Tô dando ré, só pra fugir dos zumbis. Vamos embora. Pegou? Peguei. Não tem mod pra besta, os caras... Vamo lá. Cadê o bicho? Tá bom. Eu sou o Betinho Tanker. Puta que pariu, eu não quero fazer isso. O que? O Necker foi apertar pra me curar e ele puxou o desafio. Acho que deu já. Morreu. Vamos ver o que ele tem de boa. Ele tem recompensa. Vem se dá mó grana ver. Eu acho que eles tão dando mods pra gente, cara. Ó, tem uma ali já investiga e anomaliza. É uma missão principal, mas... É perto? É a mais próxima que tem, é pertinho. Vamo lá então. Só preciso de uma carona. Deixa eu ver se meu book tá meio cagado não. Não tá cagado não. Nossa, eu parei o meu aqui atrás. Só curro. Pronto. Vamo lá Betinho. Ai! Tá da hora seu bug em Betinho. Tem até teto. Não é diferença essa. O senhor não tem teto não? Eu acho que não. Ó meu, tá lá jogado no meio do mar lá. Ó pô. No meio do mar. Vamo lá. Você já usou o lança-chamas aí do seu bullying? Vai tomar. Já, véi. Aqui ó. Rolô. Que foda, véi. Mano, foda, Ramon. Caralho, que da hora, véi. Desi. Olha isso, mano. Que da hora. Ah, mas a gente pode ficar aqui à vontade, ó. A gente tá... É, eles tão com aquelas paradas de... A gente tá coberta pela máquina. Isso deve ser o que eles carregaram. O que aconteceu aqui? Ei, você aí. Fenômeno estranho nem chega perto de descrever. O que quer dizer, irmão? Eu quero dizer que tinha um demolidor enorme parado no campo. E ele nem me notou. E essa névoa estranha, como aquela que vocês tinham na cerimônia. Ah, bom. Isso é uma progressão interessante. Irmão, eu não posso dizer por enquanto. Mas, me encontre na fazenda do Jazeera em breve. Acredito que você está pronto. Eu acho bem legal quando você aperta o Q. E ele mostra tipo o esqueleto do cara. Eu acho bem legal esse efeito, cara. Ai, meu Deus. O que a gente vai fazer? Vai ficar palgado? Só pra gente bater nesse... Matar ele? Não dá, né? Ele ficou um pouco bravo comigo. Não, ele não bate não, né gente? Não, é... Não dá pra matar ele não. Porque a gente tá na névoa aqui, ó. Uma coisa que eu notei. Quando a gente tá com um bug, a gente mal tá ganhando ponto de habilidade. Bom, dá aí uma carona pra mim. Alguém. É que, teoricamente, era pra gente vir pra cá com as habilidades full, né velho? É. É verdade. Fui. Bora. Terminado aqui no arquinho. Tá bolezinha. Mano, eu acho que dá pra tirar esse cara aqui da neve, hein? Sério? Hum. Fiquei empurrando ele de carro. Mas eu acho que ele não... Não dá não. Vamos lá pra missão. Tô aqui de carona. Tem uma hora que ele ficou vermelho no mapa pra mim mesmo, de nevoa. Aí eu fiquei assim, ah. Eita. Uiii. Vou guardar minhas coisas e ir pra outro lugar logo mais. Se alguém quiser comprar algo, se apresse. E aí, vai pra missão ou vai nessa bagacinha azul? Falando na missão, essa cara, essa paradinha é loja. Não sei se vocês queiram comprar alguma coisa. Ah, eu tô tranquilo. Ah, vamos embora então. Mano, eu vou abaixar aqui que eu vou é ser degulado daqui a pouco. Eu vou pegar aqui essas paradas no carro de polícia. Pá. Pá, beleza. Tá no carro, Lucas? Ah, tá. Bora. Bebe conforto. São oito e trinta e um. No horário do jogo. Vou descer aqui, hein. Daqui a trinta minutos vai ficar... É de noite. Oh, tem uma missãozinha aqui, ó. Branca, tá vendo? É, realmente. É missão... O que é missão branca? Ah, quando aparece uma bolinha branca ali. Vocês conseguem fazer sem mim? Eu tô indo lá pra adiantar então. É uma torre, mano. É uma safe house. É? Será? Porque o símbolo aqui é de missão, né? Safe house com a casinha vermelha, não é? Mas tem aí também, não? Ó, agora tem duas bolinhas, Betinho. É, realmente. Ó, uma é aqui, mano. Você tá arrombando aí? Eu fiz alguma coisa na torre. Ai, tá de noite. Sei lá, não entendi nada. Puxou o reloginho. E aí, Betinho? Tentando abrir essa merda... Abrir. É um facão bem louco. Pra mim é uma machadinha do dragão. Ah, você tem que subir lá em cima, velho. Subir lá em cima é foda, né? Mas... O foda é que assim, acho que o tio Ramon vai chegar no lugar lá e... Vai mandar um beijo pra eles. Eu tô esperando vocês. Tá esperando nós? Então vambora, Betinho. Ah, se quiser ir lá, liga a energia. Eu não tenho carro. Mas eu tô aqui perto, de verdade. Pode pegar meu carro. Eu vou fazendo essa aqui. Então, eu já liguei a energia aqui, porra. Não, mas tem aqui em cima. Você subiu na torre? Não, não subiu. Cadê o carro do Betinho? Ficou bem emprestado. Ah, se bem que o Ramon já tá indo, né, Ramon? Eu tô aqui já. Só quero saber se vocês estão prontos. Você tá na missão? Tem. Eu tô aqui do lado dessa missão. Aqui, ó. Encontre-se com os sem rosto na fazenda do Jazzy. Pode ir. Pode ir. Qualquer coisa ativa aí. Ah, então, beleza. Será que ele tá... Ele foi trollado pelo mapa aqui, só um minuto. É, ó. Foi? Foi, foi. Pô, põe de novo, hein. Aí... É bom ver você de novo, irmão. Desta vez, porém, temo que tenha mais notícias pra você. Eu já tô acostumado com isso. O que tá acontecendo aqui? Kyle, você já sabia, não é? As pessoas não serem infectadas, é tudo fumaça e espelhos. É fumaça. Literalmente. Nossa madre encontrou uma forma de lutar contra a doença usando um certo... Vamos chamar de elixir. Você já ouviu funcionando com seus próprios olhos. Então vocês possuem a cura. Você chamaria a bandagem de uma ferida aberta de cura? Não. O que temos, no momento, é apenas uma solução temporária. Nós estamos trabalhando em um... Um projeto de cura. Um que seja permanente. Mas precisamos de mais tempo e que a paz dure apenas um pouco mais. Deixa eu adivinhar. O elixir tá acabando. Infelizmente, sim. É por isso que eu te pedi pra vir aqui. Quero te propor um acordo. Encontre mais elixir para a gente e uma porção justa será sua. A madre vai te ensinar como usá-lo. Você vai poder voltar para Haran com o seu prêmio. Ou... Talvez prefira ficar com a gente. Parece que vocês fazem ideia de onde procurar pelo negócio. Vários de nossos irmãos estavam em uma busca. Mas recentemente perdemos contato com três deles. Eles deveriam vasculhar uma caverna específica. Você ter visto a névoa não pode ser coincidência. Deve ter sido um derramamento. Alguém provavelmente encontrou o elixir e fugiu com ele. Tá bom. Então é só dar uma olhada na caverna. Entendi. Adeus, irmão. Espero que nos traga boas notícias. É... Já deve ter dado um tempinho bom, né? É isso aí, hein? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você esteja curtindo assim como nós. O que o cara faz, Ramon, se ele tá gostando? Cara, ele tem que curtir o nosso vídeo aí. Compartilhar, chamar os amigos. Favoritar o vídeo, se inscrever. E... Qualquer dicas, sugestões, vocês comentem aí pra gente. É isso aí. Não deixem de participar do nosso grupo, tá? Tá aí na descrição. A gente sempre marca jogatina e tudo mais. E pra quem não conhece também, a gente nunca fala isso, né? Mas a gente tem também a Azubo, né? A gente faz as nossas streams lá, jogando um LOLzinho, jogando outras coisas. Mas... Como é que eu posso dizer? Só por diversão mesmo, né? É. Diversão pura. Então é isso aí. É... Considerações sinais, rapazes. Claro, o mesmo de sempre. Agradecimentos, beijos e abraços. E até mais. Até a próxima, turma. Então é isso aí. Valeu. Falou. E até mais.